A máscara já faz parte do dia a dia dos brasileiros, virou uniforme. Em São Paulo a multa para quem não usar é salgada, mais de 500 reais. Por enquanto ninguém foi multado, mas os agentes da vigilância sanitária estão nas ruas fiscalizando e orientando a população. Existem aqueles que fazem a própria máscara. Como eu trabalho com confecção, então a gente pega os tecidos que sobra e faz. Tem quem busca praticidade. Máscara descartável, mais seguro, né? Usa quatro horas, joga fora e já coloca outra. E quem não usa a proteção? Está cometendo quase um crime, né? Pode não ser crime, mas em São Paulo quem for flagrado sem o acessório paga multa. 525 reais para pessoas físicas e 5.025 para estabelecimentos comerciais. Uma semana depois do decreto entrar em vigor, o município de São Paulo não aplicou nenhuma autuação. A fiscalização é feita pela vigilância sanitária. Por enquanto, os agentes estão orientando e conscientizando sobre o uso correto da máscara. Inclusive, os estabelecimentos devem sinalizar com cartazes como esse sobre a obrigatoriedade. A ausência do aviso também gera multa, de 1.380 reais. E os especialistas alertam. A máscara salva vidas, mas deve ser usada de forma correta e, claro, associada a outras medidas de prevenção. A máscara não tem que ser um escudo que a pessoa usa para ir para um ambiente extremamente cheio, em que não se esteja respeitando o distanciamento social. Ela é uma das medidas que tem que ser adotadas em conjunto à pessoa evitar esses ambientes muito cheios. Gostando ou não, a máscara vai fazer parte do visual por um bom tempo. E em São Paulo é melhor entrar na moda, para não ter prejuízo.